Se você clicou nesse vídeo, significa que você é uma pessoa preguiçosa. E tá tudo bem, porque eu também sou. Então já podem comemorar, porque no vídeo de hoje eu vou te ensinar como pegar os itens mais fáceis do Roblox. Mas antes de aproveitar, deixa o seu like e se inscreva no canal, esperando os meus 200 mil inscritos. E comente aí outros temas de itens grátis que vocês querem que eu traga aqui no canal, que eu possa trazendo no próximo vídeo. O jogo se chama PK, pessoal. Esse jogo daqui. Bom pessoal, a gente vai tá ganhando aqui os itens, no caso a gente só nesse mapa consegue 3 itens. Vocês vão ver que é super fácil. Primeira coisa que você vai fazer é tá vindo nesse círculo daqui, que é o primeiro onde tem a lanterna. Você vai ser redirecionado para essa parte do mapa. E a sua única tarefa é tá trazendo aqui alguns coelhinhos para este círculo. Aqui em cima tem a quantidade certinha. Então o que a gente precisa fazer pra tá pegando esses coelhos? Você vai clicar no E, essa lanterna vai subir e você vai ter que dar um tiro ali de luz nela, ó. E aí você tem que acertar ela certinha. E você só precisa tá pegando esse coelho. Depois que você pegar o seu coelho, você vai tá vindo nesse círculo amarelo bem grandão aqui. E tudo que você vai fazer é tá depositando ele aqui. Como vocês podem ver aqui do lado, já foi contado um de 5. Ou seja, a gente vai ter que pegar mais 4. A tarefa é bem simples. E ainda você pode ter a sorte, pessoal, de tá pegando um coelho que ele é especial, que ele é dourado. Ó, a menina ali pegou um coelho dourado. E ele vai ali... Ó, também peguei um coelho dourado. Que legal! Vou tá pegando meu coelho dourado. E eu acho que ele vale 2 ou 3 coelhinhos, tá? Normais, que é o do branquinho, tá? Vamos ver quanto que ele vale. Ele vale... Ah, ele vale a mesma coisa? Eu não acredito, gente. Mas tudo bem. Eu acho que ele deve valer alguma pontuação diferenciada. Mas enfim. Vamos tá pegando aqui os outros 3, tá? É bem facinho. Ó, alguns ficam meio bugadinhos e tal. Então eu vou pegar outro aqui, porque tá bem bugado. E vamos tá apertando aqui pra tá pegando os próximos. Prontinho, pessoal. E a gente vai tá fazendo aqui nesse mapa 3 minigames, tá? Porque aqui tá tudo em chinês e tudo mais. Mas é bem tranquilo as tarefas, pessoal. Assim, né? Se você for bom... Se você for bom, gente, na mira, você vai conseguir fazer muito mais rápido do que eu. Porque eu não sou muito boa na mira, tá? E agora a gente vai tá indo para o último, que é o quinto, tá bom? É bem rapidinho, gente. Será que vai ser um dourado? Comenta aí se você acha que vai ser um branco ou um dourado. Eu acho que vai ser branco, gente. Vamos ver. Vamos ver se eu acertei. Ah, não! Era um dourado, gente! Quem comentou aí dourado? Quem colocou coelhinho dourado sem ver a resposta, né, gente? Eu vou dar um coraçãozinho aí no seu comentário. Pronto, pessoal. Vocês podem ver que aqui já ficou com aquela marquinha, né? Acho que ele até já desapareceu. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir agora para esse botãozinho verde, ó. E, pessoal, você já vai estar conseguindo pegar o primeiro item. A gente vai estar vindo nesse primeiro, que é a luazinha, clicar no ezinho, esperar alguns segundinhos, pessoal. E pronto, a gente já ganhou o primeiro item. Mas ainda nesse mapa a gente consegue outros itens. Antes da gente pegar esse daqui, que a gente precisa de 450 de moedinhas, tá? A gente vai pegar um outro item. O outro item, pessoal, a gente precisa estar coletando algumas moedinhas para a gente... Olha, tá vendo que eu estava com zero, né? A gente precisa estar coletando algumas moedinhas para trocar nossas moedinhas por um prêmiozinho, tá? Então, eu vou estar coletando essas moedinhas. Você vai coletar todas essas daqui que estiverem em volta. E assim que você coletar 20 moedas, eu peguei bem mais, você tem que vir nessa partezinha daqui, pessoal. E a gente vai estar comprando um negocinho. Olha, esse daqui a gente vai comprar. Vamos estar comprando ele. Ah, não, gente. Olha, tá certinho, sim. É só você clicar aqui na sua mochila e ele vai aparecer aqui. Eu não tinha percebido, eu comprei um monte, tá? Então, pessoal, o meu bugou-se aqui, ele tinha aparecido aqui, que tinha dado certo. Mas, basicamente, o seu vai estar aparecendo aqui. Você vai clicar e vai acabar meio que balançando ele, tá? E aí, você vai conseguir mais pontuações, ok? Agora, pessoal, vou pegar aqui, né, o negocinho para a gente ir mais rápido. Porque, né, como somos preguiçosos, a gente também não gosta de andar. A gente pode estar fazendo... Eu vou fazer esse daqui, que já tem bastante gente. E aí, já dá para fazer, tá? Mas você pode fazer esse primeiro ou esse. Como esse aqui precisa de nove pessoas, às vezes pode ser que não esteja ninguém no server. Pode ser que demore um pouquinho mais, tá bom? Esse daqui, pessoal, você não precisa se preocupar em ganhar, tá bom? Você só precisa realmente estar jogando esse minigame. Mas o minigame, ele é bem tranquilo. Basicamente, você tem que pegar aqui, olha, um coelhinho. E vai ter que trazer no círculo do seu time, tá? Então, por exemplo, no meu caso, o meu time é esse daqui, né, o roxo. E aí, eu tenho que vir aqui trazer um coelhinho que vai contar uma pontuação para o meu time, ó. Tá vendo que ali tem a pontuação certinha? Então, o nosso time tá com dois. E aqui, você consegue, tem que ficar passando de um lado para o outro, para que não seja acertado, ok? Vou tentar pegar ali o douradinho, que tá bem no meio. Beleza, não sei se ele dá mais pontuação, talvez sim. E eu vou descer para aqui, que é mais rápido. E aí, você vai fazer isso até acabar o tempo, tá? Ele demora no máximo de dois a três minutinhos. Então, é só esperar para você estar finalizando o jogo. Beleza, pessoal, finalizei aqui, ó. Sempre que aparece esse negocinho azul, significa que você conseguiu concluir, tá? E agora, a gente vai para o próximo e o último, tá? Que é esse daqui, ok? Vamos estar entrando nele. E basicamente, isso aqui é como se fosse um mini parkourzinho, tá? Onde a gente tem que chegar até o final. Nossa, parabéns, que eu já caí nos primeiros dois segundos. E aí, você precisa estar finalizando, chegando até ali. E depois, voltando ali com o seu coelhinho. Só que, pessoal, tomem cuidado na hora que vocês estiverem andando. Porque se tiver outra pessoa aqui na planta, você tem chance, às vezes, de cair, tá? Porque ela fica meio que, tipo, escorregadinha, ó. Então, deixa o menino passar. Pode passar. Vou deixar ele passar para não dar problema nem para mim, nem para ele, né? Porque senão eu vou ter que voltar tudo. E eu recomendo que você tenta sempre pegar os douradinhos, tá? Ó, a menina pegou um... Ela pegou vários, na verdade. Eu vou esperar cair um dourado aqui para eu pegar. Ah, não. Eu queria o dourado, mas tudo bem, né? Vamos voltar com esse aqui mesmo, pessoal. E agora a gente vai fazer o caminho todo de volta, ok? Beleza, já deu certo, pessoal. Agora a gente pode voltar de novo. E aí, pessoal, você tem que vir aqui, olha, para estar conferindo se já está assim, ó. Se estiver assim, significa que você já consegue estar coletando o item. Então, você vai chegar perto dessa blusa e clicar no ezinho. Mas por alguns segundinhos, vamos ver. E pronto, já ganhamos dois novos itens. E esse daqui, pessoal, foi o primeiro item que a gente pegou. Essa lua é muito fofa, porque ela também tem até um coelhinho ali em cima. Olhem só que fofo. E aqui estão as duas roupas. No caso, essa daqui seria a blusinha feminina. E essa daqui, a masculina. Se chama NFL Quarterback. E esse jogo daqui... Lembrando, eu vou deixar todos na descrição do vídeo. Dentro desse mapa, pessoal, vocês vão tentar entrar e vai aparecer uma mensagem escrito que você desconectou. Mas fiquem tranquilos, porque você vai ganhar o item só de estar fazendo isso. No caso, o item é esse daqui. Essa mochilinha super fofa de leitinho. É muito fofa, não é mesmo? O jogo se chama Free Itens Grátis. É esse jogo daqui. Dentro desse mapa, pessoal, você consegue estar conferindo todos os itens grátis que estão disponíveis no Roblox. Então, aqui você vem na parte do Roblox Itens. E aqui você consegue ver todos os itens que estão no catálogo do Roblox e que estão grátis. Olhem só a quantidade. E sério, pessoal. Todos esses itens aqui, só você tá coletando. Você não precisa nem fazer desafio, nem nada. Mas, pessoal, infelizmente, esses itens aqui, eles ficam um pouco mais difíceis de pegar pelo catálogo. Porque o Roblox, como não gosta da felicidade do pobre brasileiro, ele acaba dificultando muito pra pegar esses cabelos, tá? Quem tentar ir pegar pelo catálogo vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, o que eu realmente recomendo é que vocês venham nesse jogo e saia pegando todos. Por exemplo, eu vou pegar esse cabelo aqui que eu achei bem bacana. É só você tá clicando nele e vai clicar aqui, olha, no botãozinho de tá comprando. Vai esperar alguns segundinhos pra tá carregando e pronto. E aí você vai fazer a mesma coisa com todos os itens. Olha, olha só esse cabelinho que bonitinho também. E aí você sai coletando todos. Eu recomendo que você pegue todos, né, gente? Porque coisa de graça nunca é demais, né? Mas tem outras, ó. Tem vários lookzinhos aqui que você pode estar comprando. Olhem só. Não. Será que isso aqui tá disponível? Eu nunca vi essa blusa aqui no Roblox. E essa calça aqui dá pra pegar também? Porque eu achei ela muito linda. Caramba, gente. Dá pra fazer o look... Olha só. Eu nunca tinha visto essa blusa assim com esses negócios do Roblox. E dentro desse mapa, pessoal, a gente também tem outra parte aqui do mapa. Mas deixa eu vir pra parte, pessoal. É essa daqui, ó. Que são eventos itens, né? São itens de evento. Tem vários itenzinhos aqui, olha, que tão rolando em alguns eventos, tá? Só que, pessoal, alguns eventos já acabaram. Então você tem que ver se esses itens ainda você consegue tá pegando no jogo. Porque esse mapa, ele não avisa, tá? Qual dos itens acabou. Você ainda gasta seu dinheiro comprando Robux no Roblox? Então eu te apresento a Destiny World. É a melhor loja de Robux no Discord. Onde você pode comprar Robux muito mais baratos. A loja tem mais de 2.500 avaliações. Lá também você pode comprar qualquer Game Pass com preço super baratinho. O que você tá esperando? Pare de jogar seu dinheiro fora e vai pra Destiny World. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eu vou tá pegando outro item lá. Lá na frente que eu vi, que eu acho eles muito bonitinhos. E eu posso até mesmo usar eles agora, que é o cabelo, gente. Sim, cabelinho. Esse cabelo é muito fácil de pegar. Você vai tá... Meu Deus, eu morri! Você vai tá vendo nesse jogo que é o Sunseek, tá? Eu entrei pelo portal pra ficar mais fácil. E tudo que você vai fazer é vir aqui, olha, onde tá o seu nomezinho. E a gente vai tá entrando aqui nesse tubo, pessoal. Pra você tá pegando o item desse mapa, é só você comprar isso daqui. Você vai pegar esse daqui também. Vai fazendo aqui, olha. Vai pegar mais um. Vai vir aqui, ó, falar com ela. Vou até vir aqui falar com ela, olha. Pera aí. E a gente vai mudar ela só pro level 2, na verdade. Agora sim, olha. Agora a gente ganhou o item grátis. E esse aqui é o item que a gente ganhou, gente. Esse fonezinho cor de rosa de gatinho. Olha que bonitinho que ele é. O próximo jogo se chama Thais Verde. E esse jogo daqui... Pra pegar os itens desse mapa é muito simples. Tudo que você vai precisar fazer, pessoal, tem duas formas, na verdade, de você pegar os itens. Uma delas é vindo aqui nessa lojinha que fica bem no centro da cidade. E aí você vai chegar aqui e vai tá clicando em comprar. Você vai comprar esse óculos, vai aparecer o emblema. Vamos pegar essa outra mochila, vai aparecer o emblema. E esse outro chapéuzinho vai aparecer o emblema. Super fácil. Mas também, outra forma, é só você tá clicando aqui, olha, no carrinho e comprar os três. E você já pegou os três itens grátis. E olha aí só como eles são lindos. Primeiramente, temos esse girassolzinho. E também temos esse óculos de sol e esse bonezinho. E se você quer aprender como conquistar Robux, é só você ir na descrição do vídeo e clicar nesse link. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau.